Olá a vocês, estamos começando mais um Direto do Plenário, um resumo do que acontece aqui no pleno do Tribunal de Contas. Olha, você quer acompanhar a nossa programação? Perdeu algum programa? Vai lá no YouTube e bota TV Cidadã Alagoas, que você tem todo o resumo do que acontece aqui no dia a dia da TV Cidadã, a TV com a cara de povo. Vamos agora direto para o plenário.